Ah, que bem que isto correu. Assim sim podia ser um programa decente. Não acham? O problema não acorda para a vida é muito bom. Mas isto deve ser bom. Vamos passar à frente neste momento. Isto é giro, vou brincar também. Bom, temos aqui a primeira página. Vocês têm imensas. Têm aí a primeira página convosco. Temos a ver agora aqui no ecrã. Primeira página do excesso de peso dos portugueses custa 500 milhões. Hoje avança plano de choque. Ok. Ok. Vocês comem tudo. Não era este documentário que querias, mas não. Ok. Não, eu treino, eu treino. Mas já o primeiro comentário que faço é que se andava aqui a poupar na produção, porque queres isto? Está preto e branco. Gás está, ainda se ganha uns trocos nisso. Estás visto bem direto da luz aí. Assim também eu tinha dinheiro para oferecer canecas. É mais ecológico, mas agora não estás a perceber. É muito mais ecológico. Não, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Mas é isso o teu comentário, portanto. Qual era a notícia? Era o excesso. Está escrito no excesso de peso dos portugueses custa 500 milhões. Mas hoje avança plano de choque contra os excessos de peso dos portugueses. Parece bem. Vocês comem fast food ou não? Cuidam-se muito. Muito obrigada, então. Vocês então... Mas a Arra está a ver uma capa de jornal, nunca viu. Que estranho. O que é isto? O que é que isto quer dizer? Letras impressas numa folha? Não, está aqui a cara, é por isso que ele não está a reconhecer. Ah, estou a ver, estou a ver. Não, mas não temos nada a dizer. Mas temos mais notícias. Professores, o que está na última proposta do governo, parece bem, o Keanu Reeves em entrevista... Ah, essa é a Bela Alçada, ela escreveu uma aventura. Pois escreveu, vês-te um filme. E a Ana Maria Magalhães. É esta a cultura dos homazares. Ela escreveu uma aventura. Foi. Na Serra da Estrela. Brutal. Olha, agora a sério, não é nada que chame mais a atenção aí. Ah, pá, este hambúrguer parece-me delicioso. Não, o Keanu Reeves. O Keanu Reeves. O Keanu Reeves parece-me delicioso do que o hambúrguer. O Natal, portugueses gastaram 3% do PIB em presentes. É extraordinário, não é? É crise-me só para alguns. Ah, vamos lá ver o que é que me chamou a atenção. Caramba, também não sou este... Tenho coisas a dizer. Diz. O Iguense. Ah, então passemos. Então, oh, nós me mento. Não, olha, um euro. Um euro por um jornal inteiro. Parece-me ótimo. Olha, muitas perguntas, sabes que estão-nos a ver agora em dia. Acordes e acordes e acordes. Estão-nos a ver em direto também na internet. Estás a gozar? É verdade. Esta câmara absolutamente extraordinária. Aquelas armazes que eles são tão tecnológicos. Temos um programa multiplataforma disto, não é? Ah, é o Idols. Olha, e... Espera aí, mas isto está a apontar para nós mesmo nos momentos em que lutamos em... Claro que sim. Tudo aquilo que vocês fizeram durante as VTs, toda a gente... Estás a brincar? Não, claro que se viu. Pronto, quando perguntarem qual a oportunidade do bebê... Já, 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 já. Olha, e também temos o nosso chat... Hello, everybody. Várias pessoas acompanham... Já está, hello, everybody. Estás ali até? Hello, everybody. Ah, estás ali. Hello, everybody. São os teus fãs? Exatamente. E eles costumam acompanhar-nos um grande beijinho para todos. E obrigado por nos acompanhar. Não só nos diz nada assim, de hoje. Nada de interessante. E há várias perguntas que nos mandaram. Há ali uma sustentão, uma pergunta para o José Rodrigues dos Santos. Calma, sou o João Manzara. As pessoas costumam confundir... Não, é só esclarecer o Claudio e 37. Pronto, ok. Obrigado, João. Sempre pertinente as duas intervenções. Mia, temos aqui uma pergunta. Uma pergunta para mim. Temos uma pergunta que diz... De quem é esta pergunta? Bom, é de alguém que anda no chat. Também estudaste representação, mas nunca fizeste nada nessa área. Ainda tens esse sonho? Tens. Vou falar para aqui? Não, podes falar para aqui. Água! Um ótimo convidado, João Manzara. Como eu me lembrei. Ele não me deixa... Ele quando vê que a atenção não é para ele, ele não me deixa responder. Não, ele é assim. João, posso? Olha o Betão. Estás a ver? É o Betão. Uma salada de palmas, o Betão. O Betão, se passa a ver. Sabes que o Betão... O Betão também trabalha no Idols. O Betão também trabalha no Idols. E ele faz com que as pessoas gritem o meu nome. Aliás, a pessoa não sabe, mas o Idols é gravado aqui ao lado. Exato. Foi uma altura que vocês estavam a gravar às seteundas-feiras e era muito, muito desinteressante. Uma altura e foi só um dia. Foi só um dia. E foi... Porque eu lembro-me muito bem, estava a ensaiar, e claro, a gente queria saber a quem é que estava a sair e ninguém cuidava atento ao que estava a passar no ensaio. Mas também ninguém viu esse programa. Estava a dar o mesmo tempo com o Idols. Não, não. Sabes que... Não, sabes que nós não passamos a mesma hora com vocês. É outro tipo de público. Queremos outro tipo de público-alvo. Ele encheu isto, não é? Ah, uma coisa mais sofisticada. É outro canal, não é brincadeira. Mas, Arco, já demonstraste várias vezes a mesma veia que estávamos a falar de representação. Aceitavas fazer uma novela? É a minha pergunta. Eu não respondi e nós queres responder. Temos uma pergunta para ti, Mia. Então, mas era esta. Deixa responder. Não, é... É só para eu pensar a minha resposta. Tu és o pior convidado de sempre. Eu não deixo a responder. Sempre. Não, pior que a Felicia Cabrita. Aí, já disseram que esse problema não foi nada. Muito bom, eu gostei muito desse programa. Eu gostei. Oh, Mia, eu acho que... Pronto, a resposta é sim. A resposta é sim. A resposta é sim. A minha também é sim. Vai despejar. A única maneira de falar... É isso para a tua atuação musical, Mia. Já, já. Temos que... Estamos só no fim. Viste? Estamos no fim. Já acabou o programa. Foi tão bom que... Antes de continuarmos, chegou um momento que me provoca mais medo do que uma caixa de cobras e a cara do Carlos Castro. Isto não é verdade. Por que é que escrevem estas coisas? Falo do teaser do... João Manzarra, a prometida caneca, para mandarem as perguntas para os nossos convidados, podem fazê-lo através do mail, filmenacautela5meianoite.com ou em direto através do nosso chat em rtp.pt barra 5meianoite, onde também podem acompanhar o 5 para a Meia Noite na internet, podem ainda seguir-me pelo Twitter, em twitter.com barra filmenacautela ou pelo Facebook. Se quiserem assistir ao programa aqui no estúdio, liguem 2 1 3 0 0 2 3 0 0. E finalmente, se quiserem rir, é bom rir, fiquem com o nosso vídeo spam alguns segundos de Mr. T e bom gu... Estavas a falar do seu lanche? Vamos ver o vídeo. É bem feita. É bem feita. É bem feita. Ah, já pode dizer-te? Ah, pronto, antes de irmos embora. Eu não pensei que o meu primeiro beijo fosse assim. Antes de irmos embora. Eu não posso deixar de dizer que, e prestem atenção agora, tomem nota do Santiago Alquimista, vai também quem veio com o conselheiro de Esmela e R. Macaia, que são colaboradores do programa. Passem por lá. Eu queria agradecer ao Sr. Manzara. Obrigada por este grande programa que nos proporcionou. E à Mia Rose, para já despedimos da melhor forma. What would Christmas be like com Mia Rose. Até para a semana. Obrigada por terem o seu tempo.